Alô! E hoje será um tema bem interessante, que eu queria falar algum tempo e não estava encontrando uma forma e agora encontrei, que é através desse canal, que é o seguinte, avaliar filmes, jogos e música com notas é a melhor forma de ir mesmo, ou seja, essa avaliação é a mais correta. Primeiramente vamos discutir qual é a função da crítica, para que ela serve. Para não tomar muito tempo eu decidi simplificar a definição. Eu coloquei como sendo uma análise sobre algo, enquanto prós e contras, que serve como ponto de referência ou guia para nós tomarmos uma decisão. E você pode perguntar, que decisão seria essa que nós tomamos? Essa decisão poderia ser, se devemos ver um filme, se devemos comprar um game, se devemos comprar um CD, se devemos comprar um livro, se devemos comprar um determinado celular, TV, carro e por aí vai. Agora, é preciso entender uma coisa. Hoje em dia, atualmente, temos muitos, centenas, dezenas e milhares de filmes, games e músicas disponíveis para todos. Diversas plataformas de diversas formas. E não tem como nós aproveitarmos tudo. Então precisamos de alguma coisa que filtre isso para nós. Então, a crítica é uma forma de ajudar nós, consumidores, filtrar tudo isso e sabermos o que vamos consumir. Agora precisamos também entender uma coisa. É diferente de um celular, TV, carro. Esses objetos conseguem se adaptar a nossas necessidades, condições financeiras e gosto pessoal. Porque existem diversas faixas de preço, funcionalidade. Com filmes, games e música não. Então, eles estão mais atrelados diretamente ao nosso gosto pessoal. Então, é um pouco mais difícil de avaliar eles. Certo ponto. Primeiramente, hoje eu vou começar com os contras e não com os prós. Vai ser um pouco diferente. Porque eu acho que os contras são os mais importantes para serem ditos nesse caso. Então, primeiramente, o sistema de notas é um sistema vago. Por que? Esse sistema de notas indica uma satisfação que a pessoa teve ao ver aquilo. O que não representa exatamente a opinião de todo mundo, geral do público. Claro que hoje em dia temos sites como Ross Tomatoes, Metacritics, que reúne várias avaliações e depois tira uma média. Mas mesmo assim, ainda é vago. Segunda coisa muito importante. A nota não direciona o conteúdo para o público certo. Porque exatamente como eu disse, filmes, games e música, elas têm um impacto diferente em cada pessoa. Então, por exemplo, se eu gosto de um filme, possivelmente a outra pessoa não vai gostar de um filme. Por quão bom ou não bom ele seja. Independente. Pessoas têm gostos diferentes e a nota não consegue diferenciar isso. Para um crítico, ele pode achar aquela coisa nota 10, a melhor coisa que existe no mundo, e uma pessoa normal vai assistir aquilo e vai achar chato, por exemplo. Então, a nota não consegue direcionar exatamente que público deve consumir aquilo. Outra coisa. Esse sistema de notas, ele é incompleto. Além de ser vago, é incompleto. Ele precisa de auxílio de alguma outra coisa para realmente ser completo. Tem três sistemas que podem ajudar a tornar ela realmente completa. Um deles seria o sistema de pós e contras, como eu já citei anteriormente. Ou seja, citar quais os pontos positivos e quais os pontos negativos. Ou seja, colocar no final do texto, por exemplo, da avaliação, tópicos rápidos para a pessoa visualizar bem rápido. Então, temos também um outro sistema que eu acho que é muito legal, que eu chamei de sistema de recomendação de amigo. Ou seja, se você tem um amigo, esse amigo sabe o seu gosto pessoal, ele sabe o que recomendar para você. Você, por exemplo, chegar e falar, esse filme é para pessoas que gostam, por exemplo, de ação. Esse filme é para pessoas que gostam. E considerações finais. Essas considerações finais é interessante, que seria o último parágrafo de alguma análise. Porque ela geralmente, além de concluir o texto, ela contém algum ponto pessoal do autor. O que é ótimo, porque não deixa de ser sistemático e ser algo mais pessoal que consegue fazer com que a pessoa se reacione mais com a análise e com o ponto de vista da pessoa, entender porque ela gostou daquilo ou não. Outra coisa, um outro ponto negativo muito, mas muito ruim do sistema de nota é o seguinte. Ela cria um pré-conceito. Não um preconceito, é pré-conceito. Ou seja, algumas vezes você vai ver um filme, aí vai ver a avaliação dele e vai estar, por exemplo, nota 5. E você fala, ah, eu não vou perder meu tempo com filmes que são nota 5. Eu vou querer ver filmes de nota 7 para cima. Mas algumas vezes aquele filme poderia, você poderia gostar daquele filme com nota 5. Então, notas criam um pré-conceito sobre determinada coisa e nos afastam daquilo. E o último ponto negativo é que notas criam possibilidade de que fazemos comparações. Ou seja, por exemplo, eu posso falar, ah, esse filme que eu gosto tem melhor nota que a sua, então esse filme é melhor que o seu. Ah, todo mundo gosta, mas esse filme só você que não gosta. E isso é uma discussão inútil que não leva a lugar nenhum. Agora vamos para os pontos positivos da sistema de notas. É um sistema de fácil visualização, principalmente para quem não tem tempo ou não gosta muito de ler uma análise inteira. Ou seja, é bom para você chegar, olhar e ver, ah, esse filme está com nota 8. Então, você que está acima da média, então vale a pena assistir. O problema é que, ainda assim, faz que seja muito superficial. Ou seja, ainda assim, não dá para se aprofundar mais sobre o objetivo do filme e o que ele pode ensinar. O segundo ponto positivo é que ele é de fácil compreensão. Ou seja, todas as pessoas conseguem entender. Então, se você tem um sistema de avaliação de 0 a 10 e você sabe que, por exemplo, a nota mediana é 5, então você sabe que se um filme está acima de 5, é um filme bom. Todo mundo consegue compreender isso. O último ponto positivo é que ele cria um padrão que ajuda a definir, como disse, a questão da média. Ou seja, se um filme está abaixo, acima ou na média. O que, como voltando, ajuda na compreensão de uma obra e para sabermos se ela realmente é boa ou não. Agora vamos fazer umas considerações. Teve uma vez que eu estava assistindo um vídeo do Norman, que é do canal do Game Historian. Ele está falando de um livro do Master System. Nesse livro, as análises não continham notas. Elas continham o texto e no final de cada análise tinha uma opinião do autor. Na ocasião, o Norman falou uma coisa que eu achei muito interessante. Isso é bom porque, além de você eliminar aquela questão de pré-conceito, cria uma questão de curiosidade. Ou seja, você lê a análise de um jogo, você pode achar que ela é interessante e falar. Então, vale a pena eu dar uma conferida, então vou dar uma olhada, vou testar esse jogo para ver se ele é bom. Então, ele ajuda bastante nessa questão de fazer a pessoa realmente se interessar por algo e buscar saber por conta própria. E não ter pré-conceitos de certas coisas. Outra coisa muito importante é que, atualmente, o Netflix é uma plataforma muito boa quanto ao sistema de recomendações. O que, de certa forma, é bom e ruim. Hoje eu não vou falar do aspecto ruim da Netflix, mas vou falar do aspecto bom. Que é o seguinte, ele tem um sistema de classificação de gênero dos filmes muito detalhado. Não estamos falando só de filmes de horror, romance, drama, não. É algo muito mais detalhado. E, tendo o seu perfil do que você assiste, ele vai buscar coisas similares. O que ele vai te recomendar, as coisas que, possivelmente, você vai gostar. O que é ótimo, porque ajuda muito a pessoa. Claro que tem a avaliação das pessoas que assistiram, a nota, as curtidas. Mas, já o que ele te recomenda já é muito bom, te facilita muito o trabalho. Então, o que vocês acham desse sistema de avaliação? Você acha que eles são realmente bons, ruins? Conte um pouco dos pontos positivos, pontos negativos. O que pode ser feito para melhorar o sistema de avaliação atual. Para fugir só da questão da nota. Conte-nos aqui nos comentários. E, antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer duas recomendações. A primeira, na descrição estará aqui o link para o vídeo do Nostalgia Critic. Que é um vídeo que ele fala quando os críticos estão errados. É um vídeo que está em inglês. Então, se você não tem conhecimento, desculpa. Mas, é um excelente vídeo sobre a opinião dele. Dessa questão de quando os críticos estão certos e errados. E porque tem essa diferença de opiniões entre eles e o público geral. E o outro é uma série de comédia chamada Reveal with Forrest McNeil. É uma ótima série. Ela curta. Ela só tem três temporadas. O primeiro episódio da terceira temporada acabou de sair aqui em março. Infelizmente, é uma série que não tem legendas em português. Só tem em inglês novamente. Se você não tem conhecimento, desculpa. Mas, é uma série muito ótima. Que é sobre um crítico. Avalia experiências da vida. É muito engraçado e vale muito a pena. Espero que tenham gostado, então, desse mais um Off Topic. Fiquem no aguardo de mais algum assunto. Obrigado e até a próxima. Fui!